Rubem Novaes assumiu a presidência do Banco do Brasil no lugar de Marcelo Labuto. Na cerimônia, ele apontou que na história do banco, muitas vezes, acionistas e governo pensavam de formas diferentes, o que prejudicava o trabalho da instituição, mas que agora ele acredita que a forma de pensar é parecida. Novaes também disse que vai buscar transparência enquanto estiver no comando do banco. O mandato que me é passado é o de rígida austeridade e de maximização de valor, respeitada a absoluta transparência. Entendemos que alguns ativos do banco não guardam sinergia com suas atividades principais e, nestes casos, realmente consideraremos os desinvestimentos. Mas o que se pretende para algumas atividades lucrativas que se valem da força do banco para prosperar é a abertura para o mercado de capitais e a busca de parceiros complementares. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da cerimônia. No discurso, ele voltou a destacar a qualidade da equipe econômica e disse que vai cobrar responsabilidade nas ações. Quaisquer benefícios, e são naturais, e qualquer política econômica que se preze sabe que tem que haver transferências de renda, sim, e programas sociais, sim, que sejam socialmente desejáveis, mas tem que ser feita da forma certa. Queremos plantar no campo? Problema nenhum. Dá o dinheiro. E queremos subsidiar o campo? Problema nenhum. Dá o dinheiro e dá o subsídio. Agora, orça no Tesouro, aprova no Orçamento da União e sai de lá. E não da rentabilidade do Banco do Brasil, e muito menos de uma transferência feita por um banco central, que tinha uma conta em aberto, etc., porque aí o país se perde. O novo presidente do Banco do Brasil é doutor em Economia pela Universidade de Chicago e já atuou como presidente do SEBRAE e diretor do PNDES, além de professor da Fundação Getúlio Vargas. De Brasília, Márcia Fernandes.